Então, antes de tudo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos e é claro, se não é isso, se inscreva agora e ative o sininho. Eu queria ser mulher para me poder estender ao lado dos meus amigos nas banquetes dos cafés. Eu queria ser mulher para poder estender pó de arroz pelo meu rosto, diante de todos, nos cafés. Eu queria ser mulher para não ter que pensar na vida e conhecer muitos velhos a quem pedisse dinheiro. Eu queria ser mulher para passar o dia inteiro a falar de modas e a fazer potança muito entretida. Eu queria ser mulher para mexer nos meus seios e aguçá-los ao espelho antes de me deitar. Eu queria ser mulher para que me fossem bem estes engleios que num homem, francamente, não se podem desculpar. Eu queria ser mulher para ter muitos amantes e enganá-los a todos, mesmo ao predileto. Como eu gostava de enganar o meu amante loiro, o mais esbelto, com um rapaz gordo e feio de modos extravagantes. Eu queria ser mulher para excitar quem me olhasse. Eu queria ser mulher para me poder recusar. Peraí, peraí. Calma, calma. Não sei ainda não. Você gostou? Então segui. Dá um like nesse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.